Oi, aqui é a Danube Cabral e hoje eu vou te ensinar a fazer um açúcar de orapronobis, que é um adoçante natural. Esse açúcar é fonte de proteína, auxilia no emagrecimento, melhora o funcionamento do intestino, previne anemia e fortalece músculos e os ossos. Pode ver minha orapronobis está enorme, já está dando até frutos e a gente vai precisar de em torno de 60 folhas de orapronobis já limpas, né? A gente vai tirar folhinha por folhinha e vai higienizar bem e vai secar para fazer todo esse processo. A gente vai levar para o forno em 30 minutos a 150 graus e depois ele vai ficar assim. Eu pego toda aquela quantidade de folha e bato bem até virar um pozinho. E deu 226 gramas, né? E se tu quiser mais, tu tritura mais no liquidificador e eu vou separar uma xícara de açúcar. O açúcar vai ir da tua preferência e vou misturando aquela farinha de orapronobis junto com esse açúcar. Vai adicionando todo aquele açúcar junto com a farofinha do orapronobis e fica bem assim. Fica bem proteico, assim, bem fonte de proteína pura. E tu pode usar para adoçar algum chá, o teu café, botar em alguma vitamina de fruta, botar em algum doce, né? É uma ótima opção, né? Por causa que a folha do orapronobis solta muita baba. E aí tu tem todas as vitaminas e propriedades. Além de tudo, tem um gostinho maravilhoso, tá galera? Se tu gostou do vídeo, deixa um like e se tu for novo por aqui, inscreva-se! Transcrição e Legendas Pedro Negri